E aí, pessoal, tô na área, hoje vou ensinar vocês como faz para deixar a imagem do jogo mais bonita, muita gente vem perguntando isso pra mim, e nesse vídeo eu quero dar alguns macetes pra você deixar a imagem do teu game mais bonita, mais colorida, pra ficar mais top pra você jogar e pra você, enfim, gravar, o que você quiser fazer, demorou? Então, primeira coisa que vocês podem fazer pra ajudar o canal também é deixar um likezinho humilde, né, não custa nada, é só um cliquezinho, não capa o dedo, não acontece nada, só um cliquezinho, já ajuda humildemente, e cola também nas lives da Twitch lá, pra dar aquela moral também pro Manukau, demorou? Vamos lá, rapaziada, é uma config que eu mudei aqui no jogo, que, enfim, muita gente nem sabe, mas que faz uma diferencinha, esse aqui é um dos macetes que eu vou ensinar pra vocês aqui, pra deixar a imagem do jogo mais bonita, mais colorida, que vocês acompanham nas streams, nos vídeos aí, como que deixa a imagem bonita assim, sem cor, sem graça, vou ensinar vocês aqui agora. Bom, rapaziada, não tem muito segredo, só vendo que é mais jogo que tá mais bonita aí, certo? É, uma das coisas que eu faço, basicamente, é o seguinte, eu venho aqui, é, no geral, tá, na aba geral, e vai ter o modo aqui de daltonismo, tá? Não sei se vocês vão conseguir perceber bastante aí no, no, no vídeo, mas se eu mudar aqui pro padrão, repara que ele fica meio sem cor, ó, aqui ele fica mais corado, ó, aqui é padrão, aqui deu teranopia, certo? Ó, padrão, deu teranopia. Aqui, nesse modo deu teranopia, a imagem do jogo fica mais colorida, certo? Não sou daltonico, mas a imagem do jogo fica mais colorida. Tem algumas mudanças de cores, por exemplo, o nome dos inimigos no multiplayer fica amarelo, né, mas é coisa que dá pra relevar, né, eu acho até mais fácil de enxergar com o nome amarelo do que, é, com o nome vermelho. Mas, o modo deu teranopia deixa o jogo um pouco mais corado, se eu ser oposto, um pouco mais saturado, beleza? Uma outra coisa que você tem que mudar também é aqui, ó, é, filtro para daltonico, você tem que deixar ambos, tá? Porque daí vai ficar tanto no menu, quanto no, no jogo vai ficar com o modo de daltonismo ativo, fechou? Agora eu vou fazer o seguinte, é, eu vou entrar numa partidinha aqui, só pra mostrar pra você a diferença sem, é, o deuteronopia e com o deuteronopia, pra vocês terem uma comparação aí, breve, até eu pular pra próxima dica, fechou? Vamos lá. Bom, já tô aqui no mapinha de treino, inclusive muita gente tem perguntado, Carlos, como que faz pra entrar neste mapa? Você tem que ter o multiplayer, entrar em jogos personalizados e escolher o mapa speedball, que é esse mapa aqui, fechou, rapaziada? Estou aqui, é, com o modo daltonismo desligado, fechou? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, tipo daltonismo desativado. Então vamos lá, eu vou, é, dar um 360 aqui pra vocês poderem ver, tá? As cores que ficam aqui, beleza? Ó, como que ficam as cores, certo? Vou dar um spec na arma também, ó, vou dar um spec na arma, tá aí, fechou. Agora eu vou ativar o modo daltonismo pra vocês poderem ver como que fica, tá? Ativei, ambos, fechou. Deixa eu ver se eu coloquei o certo, não, coloquei aqui, ambos, acerto aqui, deuteronopia, tá? Se eu colocar aqui o protanopia, fica um pouco escuro. Lembrando que isso aqui eu mudo, porque eu não sou daltonico. De repente, se você for daltonico, você vai ter que escolher um desses modos aqui, certo? Então, aí você vai ter que escolher o que fica melhor pra você aí, fechou? Vou usar a deuteronopia aqui. Bom, vou agora dar um 360 de novo pra vocês poderem ver aqui, fechou? Repare na grama, nos containers um pouco mais saturados. Ó, a arma também, inclusive, fica um pouco mais saturada. E é isso aí, ó. Vou dar um spec na arma aqui agora também, tá? Aqui, rapaziada, ele dá uma diferencinha, mas não é muita diferença, tá? Mas dá uma diferença, fechou? Uma outra coisa, que é a segunda parte da dica que eu queria passar pra vocês. Tem duas formas de você... Uma forma de você poder, na verdade, deixar o jogo um pouco mais corado. Na própria TV sua ou no monitor, tem aqueles padrões de cores, né? Não sei se é cores, assim eu posso dizer. Tem um lá que é cores que é quente, vívido, padrão, não sei. Aí você pode setar também pra você deixar a cor um pouco mais saturada, entendeu? É o que eu faço aqui no meu monitor. Ele tem alguns tipos de configurações de tela, de cores, assim que eu posso dizer. E eu coloco uma cor que fica um pouco mais saturada. O jogo fica mais bonito pra assistir, entendeu? Eu jogo no Playstation, tá, pessoal? Eu não jogo no PC, não tem config de nada aqui, de gráfico, nem nada. Tá, então, essas são as duas formas que eu faço pra deixar o game mais corado, mais bonito visualmente, né? E que me agrada e que com certeza tem agradado muitos de vocês também. Porque vocês vêm perguntando bastante nos vídeos como faço pra deixar a imagem do jogo tão bonita. Que você também joga no Playstation ou no Xbox, a imagem não fica assim, né? Então, essas são as duas dicas que eu passo aí pra vocês deixarem o game um pouco mais bonito. Beleza, rapaziada? É isso aí. Vou deixar vocês com a gameplayzinha agora, insana. Até os tiros do Verdemônio fica mais verdinho. Vale a pena, vale a pena mudar. A não ser que realmente você seja Daltônico e tenha que colocar algum daqueles modos mais específicos que não seja o Deuteranopia. Mas se você colocar esse, a imagem do jogo vai dar um up sim, com certeza. Fechou, rapaziada? É isso aí, mano. Fica com a gameplayzinha e eu vou mostrar pra vocês umas partes da gameplay usando essa config. Vou deixar o jogo mais colorido pra vocês verem como bonito fica. Se você não conseguiu prestar muita atenção aqui nessa volta que eu dei. Ah, eu quero ver outras partes do mapa. Assista o restante aí do vídeo que eu vou colocar mais trechos pra você poder visualizar certinho aí como que fica as cores do game bem mais bonitas. Fechou? Lembrando que nesse vídeo aqui não vou fazer nenhuma edição de saturação no programa lá que eu faço os vídeos. Certo? Vai ser imagem crua pra vocês, assim como a gameplay também. Imagem crua. Não vou colocar nenhum tipo de saturação. Fechou, rapaziada? É isso aí, mano. Até uma próxima. Espero ver vocês também lá nas lives. Fechou? Abraço. Fui. O quebrou um deles. Mais um. Quebrou um deles aqui. Desceram aí, desceram aí, desceram aí. Peguei um aqui embaixo. Peguei um aqui também, ué. Peguei um aqui, desceram aí até de self aí, mano. Peguei, peguei. Pegou? Deu wipe? Peguei o wipe. Opa, tem canela nas costas. Embaixo da... Não, viu? O caldeiro já viu, já pegou a visão. Morrubei um. Derrubei dois. Tá direita, me direita, pegou. Não deu, não deu, não deu, não deu. Peguei, derrubei. Estão de self, então. Estão de self. Estão de self, pegou. Tem um cara aqui na frente, velho. Wipe, 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 wipe. Ah, deitei, deitei. Aqui, aqui, aqui. Nossa, esse cara aqui não, tira, matou ele. Tem mochila também, tem mochila, tem munição, tem. Peguei, aceitou ele, fico na bosta. O maluco falou, deitei, deitei, deitei. O meu time já estava tudo morto, meu compadre. Deitou o quê? Meu time já está tudo porralo, teu time já, mano. Sai com a sim, porque só ele vivo, velho. Ele é onde tinha self, eu acho, mano. Sei lá. Você vai, time, deitei ali já. Tu olha, tu olha ali embaixo, tudo morto do time. Cadê o time, é isso aí, é foda. O cara aqui, o cara aqui, ó. Batendo falta aqui, ó. Tem um aqui atrás dela. Rasguei aqui já. Dá um tira em cima também. A arma do cara que saiu em silenciador agora, que eu estou vendo, porra. Novo meta, porra. Fiziu do maluco, ele me finalizou. Fizu pelas costas do cara. Fodeu o quintão para mim. Tinha um dois ali. Está um em cada garagem, velho. Estou me dando no bagulho ainda aqui, velho. Ó. Tá bom, beleza. É 3V, 3V2. 3V2. Está sempre para nós, mano. Atenção. Está aqui, joga o cara, Vião. Está ali, joga o cara. 2, 2, 2, Vião. Calma, calma. Vamos lá. Outro já. Ai, o cara é muito fozinho. Ai, ai. Toma essa M4 no base aí, meu compadre. Esse strafe aí, ó. Pode. E aí, ó. E aí, ó.